Hoje eu vou mostrar pra vocês as teorias do capítulo 3 de Amber Friends Inclusive uma possível data de lançamento Será que finalmente vamos ter um monstro pink no capítulo 3 do jogo? Ah se o vídeo é até o final pra descobrir, comenta aqui sua teoria e bora lá Um salve pro Choco e para o Italo Comenta seu nome aqui pra ganhar salve no próximo vídeo E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, já deixa muito like aqui Porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês todas as teorias sobre o capítulo 3 de Amber Friends E desce aqui embaixo nos comentários E não esqueça de comentar qual que é a sua teoria, demorou? Que eu realmente quero saber Pra gente descobrir algumas coisas sobre o capítulo 3 de Amber Friends A gente tem que jogar o capítulo 2 prestando atenção em algumas coisas Principalmente agora no início do game galera Preste bem atenção no início do joguinho aqui Quando a gente começa nessa cena onde que o velho vai aparecer galera Olha só, mano a minha skin inclusive tá até bugada ali mano Bugou meu rosto e eu não sei porquê Galera, preste bem atenção No início do capítulo 2 de Amber Friends Aparece esse velho aqui Que inclusive muitas pessoas falaram que é o velho Lá de Spider Basicamente esse velho tá tentando invadir o ODD World pessoal Tanto que na hora que a gente chega Pergunta pra ele que tesoura que é essa Ele lá tenta esconder a tesoura Como se fosse que não está fazendo absolutamente nada Mas todo mundo sabe que o velhozinho aqui galera Tá aprontando alguma coisa Não é à toa Que ele tá escondendo as coisas da gente galera Então assim, esse velho sabe alguma coisa sobre os Amber Friends Ele sabe algumas coisas que estão acontecendo dentro do parque E ele fala que não sabe de nada Ele simplesmente dá um de bobo Tanto que na hora que a gente conta pra ele que dentro desse parque tem alguns monstros Ele fala assim, tipo mano, monstros? Estão ficando louco? Não tem monstro aqui dentro né Mas ele já sabe disso Tanto que ele tá tentando entrar pela porta de trás E agora temos aqui o monstro vermelho galera E o monstro vermelho dessa vez tá tentando eliminar a gente A diferença do capítulo 1 de Amber Friends com o capítulo 2 é essa galera No capítulo 2 de Amber Friends O vermelho quer a nossa ajuda E no capítulo 2 O vermelho quer eliminar a gente Provavelmente porque a gente sabe de muita coisa Enfim Vamos começar a jogar aqui o capítulo 2 E ao decorrer do vídeo Eu vou mostrando pra vocês algumas coisas Que eu já encontrei aqui Que pode nos dar spoilers do capítulo 3 de Amber Friends Galvez um vídeo de um gringo hoje Que é o Big B Não sei se vocês já ouviram falar desse youtuber E no meio do vídeo dele Ele inclusive mostrou pra nós uma data Que tem aqui dentro do capítulo 2 de Amber Friends Que pode meio que ser a data do lançamento do capítulo 3 do jogo Ou seja Capítulo 3 de Amber Friends pode lançar em agosto galera Sim, é literalmente em agosto Então peraí, vamos continuar jogando aqui Vou pegar o máximo de lâmpadas possíveis E ir correndo aqui ó Do Blue O Blue tá vindo atrás de mim aqui ó Loucamente galera E olha só Vocês já sabem né Toda vez que eu tô jogando aqui Rainbow Friends pessoal Eu tento não usar caixa E agora não vai ser diferente tá Vou tentar escapar de todos os monstros Sem utilizar nenhum tipo de caixa E eu quase fui direto no braço do monstro green cara Meu Deus tá Se eu não me engano Essa sala bem aqui Tem a data que eu quero mostrar pra vocês Olha só Essas datas aqui Essas datas aqui pessoal Estou marcando um show De fogos e artifícios Show de luzes E aqui Tem o agosto galera A data foi movida para agosto Alguma coisa assim Que eu entendi Vendo o vídeo do nosso amigo Na verdade nem sei se é aqui Que tá falando da data de agosto Tem que tomar cuidado só com o Win Porque eu tenho que explicar as coisas pra vocês E tomar cuidado com os monstros Que tão aqui por perto galera Mas olha só Aqui nesse calendário Temos algumas datas marcadas aqui Inclusive pessoal Foi aqui Quando vazou essa imagem Quando vazou parte desse mapa Foi desse calendário aqui Que a gente usou como teoria Pra o lançamento Do capítulo 2 de Rainbow Friends Galera Mas olha só Esse gráfico aqui Esse calendário aqui Conta um pouco da história Do que vai ter no capítulo 3 Repara só Que aqui tá falando assim ó Sobre fireworks Ou seja O show de luzes Aqui também tá falando ali Sobre uma trip Enfim Vamos que vamos Que eu vou contar mais coisas pra vocês Sobre o capítulo 3 de Rainbow Friends Eu tava vendo algumas teorias da comunidade E a galera tava falando assim Que no capítulo 3 Provavelmente Pode se passar Dentro de um teatro galera Sim E vocês vão entender Quando a gente chegar No fim do jogo Onde vai aparecer o Blue Sentado né Naquela cadeira E vocês vão entender Por que que a galera Acredita Que o capítulo 3 de Rainbow Friends Pode passar No meio de um teatro Porque pra quem não sabe galera A história de Rainbow Friends É o seguinte É Todos os monstros Que tão aqui São personagens de TV Então é por isso Que existe um parque É por isso que Existe um parque temático Com os Rainbow Friends É como se fosse que Os Rainbow Friends São personagens De um programa De televisão Então é por isso Que eles são bem famosos Bem conhecidos E é por isso que existe Essa discussão Das crianças Para o parque de diversões O único problema É que os parques de diversões No caso O parque E também a fábrica né Alguém meio que Criou vida Pra esses bichinhos E a pessoa que criou vida Pra esses bichinhos É o monstro vermelho E pro monstro vermelho Tem mais algumas lâmpadas Mais algumas lâmpadas Ali na frente também Vou lá pra me pegar Então basicamente É isso pessoal Parte da história Do Rainbow Friends Que muitas pessoas Inclusive na gringa Acredita É isso Que os Rainbow Friends São personagens de televisão São bem famosos E conhecidos É por esse motivo Que as crianças Estão fazendo uma excursão Aqui por parque Só que porém Eles criaram vida né Quem deu vida pra ele Foi o monstro vermelho E é por isso que Todos os monstros né Obedecem O monstro vermelho E tudo mais E basicamente Temos aqui agora No parque A galera também falou Assim que esse parque Pessoal Poderia ser um parque Meio que abandonado Mas esse parque Não é um parque Abandonado não galera Mano Falta só duas lâmpadas E o pessoal Não trouxe as duas lâmpadas Pra cá Meu Deus Que absurdo velho O pessoal Não trouxe as duas lâmpadas Faltava só isso Olha só Primeiro festival de luzes Que temos aqui Essas luzes de SOS Que foi inclusive O velho que deu a ideia Pra gente ligar Essas luzes Pedindo ajuda galera Só que na verdade Esse cão de luz Não é pra SOS Esse cão de luz Aqui galera É pra festa das luzes Que o vermelho Meio que deixa claro Em algumas partes Do mapa Em algumas cutscenes E tudo mais Então basicamente É isso galera É a festa Das luzes Os fireworks né No caso Os fogos de artifício E eu separei Até umas teorias aqui Alguns textos Que eu encontrei na internet E me li pra vocês Por exemplo A cena final do jogo Que tá sugerindo Que o Odd of the World Não está abandonado Mas talvez Ele esteja apenas Fechado Nesse momento Que no caso É aqui onde nós estamos O parque E é por isso Que o velho Tá ali tentando Quebrar a grade Pra ele entrar Porque o parque Não está abandonado Ele só tá fechado Ninguém tá entrando Lá dentro E a gente entra lá Meio de Por acidente Basicamente isso É por esse motivo É por esse motivo galera Que o monstro vermelho Está preocupado Com o atraso Dos monstros Pessoal Você pode ver Que na última cena De Rainbow Friends A última cena Do capítulo 2 Vocês vão ver Aqui também Aparece o monstro vermelho Perguntando sobre o Blue Cadê o Blue E tudo mais A galera inclusive Falou que o monstro Blue Poderia ter morrido O monstro Blue Tá ali meio que paradão Justamente É porque ele poderia ter morrido Aqui não vai ter como não Vou ter que entrar Dentro da caixa Mas a verdade galera O monstro Blue Não morreu tá O monstro Blue Parece que ele só Tava dormindo Apenas isso Eu também acho Que realmente O monstro Blue Só tava dormindo Eu acho que o monstro Blue Não morreu Algumas pessoas Acreditam que o monstro Blue Morreu galera Mas o monstro Blue Eu acho que não morreu Uma das coisas Que eu estou falando Muito ainda Sobre o capítulo 3 De Rainbow Friends É sobre o monstro Pink Galera Será que o monstro rosa O monstro Pink Vai estar No capítulo 3 De Rainbow Friends Será que esse monstro Pink Realmente existe Existiam várias teorias Sobre o monstro Yellow O monstro Ciano Foi um monstro vazado Pra ser sincero E depois Teve a teoria Do alien Que era o monstro Pink Será que o monstro Pink Realmente existe Enfim Galera Estou dizendo por aí Que no capítulo 3 De Rainbow Friends Vai ter sim O monstro Pink Inclusive Algumas pessoas Dizem que o monstro Pink Já está aqui Dentro do jogo Particularmente Eu nunca vi Né Eu vi até uns vídeos Da galera conseguindo Fazer uns bugs Tudo mais Mas eu não vi Nada desse tipo Caraca velho Eu sabia que ele não Conseguia entrar aqui Mano Eu sabia disso Eu queria muito Era testar Eu sabia que ele não Conseguia entrar aqui Sabia Sabia O Blue não consegue Entrar aqui Pessoal Blue não consegue Entrar aqui Beleza Eu vou ter que esperar O monstro O monstro purple Dar a volta Vamos pra cá Beleza O purple Eu vou passar Agora a gente vem aqui E pega o último gás Beleza Tem que ter um pouco De calma Pra gente conseguir Passar Isso tudo Porque senão A gente não consegue Passar Beleza Consegui pegar o último gás A galera está falando Muito sobre o monstro Pink Disseram que o monstro Pink Estaria aqui Dentro dessa sala Inclusive Essa sala aqui Pessoal É bem tematizada Pra receber o monstro Pink Porque é uma sala De espaço Espacial E tudo mais Então assim Realmente faz sentido O monstro Pink Aparecer por aqui Porém O monstro Pink Não aparece aqui Faria sentido Ele estar aqui escondido Mas ele não aparece aqui Eles estão dizendo Que o monstro Pink Vão aparecer no capítulo 3 Outra coisa também Que o pessoal Estou dizendo muito É sobre o monstro laranja O pessoal está falando Que o monstro laranja Não vai aparecer No capítulo 3 do jogo Porém Eu acho que isso é mentira Não faz sentido Eles tirarem Um monstro De dentro do jogo O monstro laranja Não aparece por aqui Porque o monstro laranja Está na caverna dele Entendeu Basicamente é isso Mas o monstro laranja Aparece no finalzinho Naquela perseguição Que a gente faz No final do jogo Mas também não faz sentido Não faz sentido Tirar o monstro laranja Do game Outra coisa também Pessoal É sobre o monstro Purple A gente sempre deixa O monstro Purple Bem jogado de lado Principalmente porque Ele nunca pereceu Por completo Ele nunca saiu Do duto Sempre fica aparecendo Só as mãozinhas E os olhos Agora também Ele está ali dentro Daquele lago E a gente só consegue Ver as mãozinhas Do monstro Purple A gente não consegue Ver o corpo dele Por completo E a galera também fala Para a gente ficar Prestando bastante atenção No monstro Purple Porque o monstro Purple É o único monstro Que ele pode passar Pela Por todos os locais Que ele ou não O monstro Purple Ele pode acessar tudo Ele não só fica Num lugar apenas Simplesmente isso Enfim Vamos continuar jogando aqui E galera Eu queria muito Mas muito mesmo Deixar esse Esse Essa fase aqui Por conta dos looks E a galera também Está falando que Os looks Que no caso São essas cabeças Que vamos pegar Aqui agora Dessa noite A galera está falando Muito que Esses looks aqui Vão fazer sentido No próximo capítulo Principalmente Por conta do teatro Porque se eu Entendi muito bem Esses looks aqui São máscaras Do monstro vermelho E como Aparenta É uma teoria Que o capítulo 3 De Rainbow Friends Vai passar Dentro de um teatro Então vai fazer muito sentido A gente está pegando Todos esses looks Essas máscaras gigantes Aqui Deixa eu ver Deve ter mais alguns looks Por aqui Estou escutando até Barulho do monstro Olha Sabia que tinha Barulho do burro Olha tem um green Ali também Nossa velho Tem que ser muito rápido Para conseguir escapar daqui Galera O pessoal também está comentando Muito que está muito difícil Passar de alguma Missões De algumas fases Pelo celular Galera É só você sair correndo Não tem segredo Eu não sei explicar Tipo pelo celular Que eu nunca joguei Mas a ideia É só você sair correndo Olha aqui Vou esconder aqui O monstro yellow Vai vir para cima de mim Ele não vai conseguir me pegar E lembrando Que aqui fica bem bugado A maioria das vezes O yellow E qualquer outro tipo de monstro Consegue me ver aqui Não sei porque Eu já não consigo me ver Mas tudo bem Olha o yellow Saiu daqui Vamos entregar aqui Mais algum look Na verdade Eu estou pensando Realmente em esperar Para ver a explosão De fogos de artifício Que até agora eu não vi Eu não cheguei nessa fase Até agora Nessa missão Até agora eu não deixei Os fogos de artifício Chegar e explodir aqui Para eu ver o que acontece Juro para vocês Olha O monstro green está aqui Aqui dentro Deve ter mais algum look Eu estou tão viciado Em jogar o jogo E jogar até o final Galera Que eu nem Cogitei Ainda Deixar os looks E não pegar todos eles Beleza O vermelho está vindo Atrás de mim Está de boa Vamos levar esse outro look Lá para frente Quando o vermelho Corra atrás de mim Eu não sei se vocês repararam isso Mas parece muito que o monstro O monstro vermelho Parece muito que o monstro blue Está muito mais rápido Não sei se é impressão minha Galera Mas parece que o blue Está mais rápido E olha só Parece que alguém foi pego ali É a primeira vez que eu estou vendo O monstro yellow voando Olha ali galera O monstro yellow Pegou uma pessoa E o cara conseguiu escapar Galera Tem inclusive Um bug Que tem como você Meio que escapar do monstro yellow Cair aqui Para o lado de fora Não sei se eu consigo fazer esse bug Depois eu vou tentar fazer isso Então o bug você consegue Cair para o lado de fora Aqui do Castelinho E meio que conseguir vazar Sair do mapa galera Eu quero muito depois testar isso Tá eu vou ter que ir atrás dos últimos looks Não quero deixar o negócio explodir não Porque queria muito mostrar a última cena para vocês Acho que a galera está querendo Não deixar os looks Os looks para trás E deixar o negócio explodir pessoal Mas não quero que isso aconteça não Se eu não me engano Acho que tinha um lá dentro do castelo O monstro yellow está bem ali Se eu não tomar cuidado Yellow me pega galera Se eu não tomar cuidado Yellow me pega Beleza Pera O blue também está aqui do lado Tem vários moços aqui Eu tive que entrar dentro da caixa Mas que eu odeio ficar dentro da caixa Vocês sabem muito bem disso Eu tive que entrar dentro da caixa Olha só Tem um look destacado ali Eu acho que o outro Deve estar na mão de alguém Aqui no caso Nossa passei do ladinho ali Vocês viram? Foi quase Foi quase Um deve estar na mão da galera ali Já sabia Vamos estar na mão do cara ali Vou pegar esse look aqui E pronto Para a gente passar de missão O mais rápido possível E prontinho E galera Eu deixei mais algumas anotações aqui A galera está falando assim Que o vermelho O monstro vermelho É o Trenton Principalmente por conta da jaqueta A base da jaqueta É o mesmo A expressão facial também É bem parecida O velho no caso Esse velhozinho Bem aqui Ele parece ser o Trenton Para quem não sabe O que é o Trenton Ele é um dos criadores Daquela fábrica Naquela fábrica lá Tinha uma imagem Tinha um quadro E naquele quadro Tinha uma pessoa Utilizando óculos E tudo mais E usando a jaqueta E o pessoal está falando O pessoal está teorizando Que esse velho Pode ser o Trenton Não sei Deixa aqui embaixo Nos comentários O que você acha Se você acha que parece o Trenton Ou não Eu acho que parece um pouco Ele só está tipo Barbado Cheio de cabelo E faz muito sentido Porque aí Vai dar sentido Pelo velho Ter entrado Tentando entrar No parque E muito menos Ter escondido A questão dos monstros Meio que ele pode Estar tentando resolver O problema que ele criou E talvez O monstro vermelho Seja o próximo Outra pessoa O monstro vermelho Seja o Oswald O Oswald De Davis Que é outro Que é outro personagem Que tinha lá dentro Do capítulo 1 De Rainbow Friends Que a gente não sabia o nome A gente não sabia Quem que era Enfim Agora tem que pegar Todos os pacotes de açúcar Para a gente liberar Os últimos looks Lembrando que agora Temos aqui o monstro Monciano atrás da gente Olha o monciano Já tá bem ali do lado Vou fazer uma cagadinha Eu vou Mas não tô nem aí não Olha o monciano Tá vindo atrás de mim Mas eu vou dar a volta Não dá nada não Eu vou tentar pegar Os açúcar o mais rápido possível Sem usar caixa Vocês sabem muito bem disso Galera Eu odeio usar caixa Não gosto muito de usar caixa Dentro do jogo não Peguei mais um açúcar Temos ali o trono Do monstro blue Deve ter outro açúcar Aqui dentro também Deve ter açúcar Lá dentro do purple também Deixa eu ver Tinha um pacote de açúcar Aqui ó Olha Um pacote de açúcar Aqui Um pacote de açúcar Aqui também Deixa eu ver se eu acho Outro monstro Mano ó Deixa eu ver se tem barulho Yellow Olha o blue Olha o blue ali Não vou naquela direção não galera Senão eu vou ficar preso Ali de novo Eu já quase levei Alguma jumpscare Ficando preso ali dentro Tem que tomar cuidado Eu vou passar por aqui Para levar os pacotes de açúcar Que eu já peguei Peguei sete Vai ficar faltando apenas mais um Para a gente conseguir escapar Não sei onde que está o outro monstro Mano o oceano Deve estar escondido por aqui Eu tenho certeza que um dos pacotes de açúcar Deve estar lá junto com o purple Eu achei que estava né Pronto Peguei todos os pacotes de açúcar galera É isso Tudo já veio só Peguei todos os pacotes de açúcar Para a gente conseguir escapar E eu vou mostrar para vocês As últimas cenas Principalmente a última teoria Que eu tenho Sobre o capítulo 3 Do jogo galera Que é quando a gente chega No final do escape Que aparece uma sala Aparece uma porta Que está escrito Superfície E essa porta Mostra que é tipo um elevador Tá ligado É como se fosse que a gente vai subir Para algum lugar Porque para não pensar A gente passa para aquele carrinho A gente entra no meio De uma profundeza Assim tudo mais Então basicamente É isso que acontece Olha só a quantidade de gente Que está viva mano Que da hora Acho que é a primeira vez Que eu estou jogando Rainbow Friends Que muita gente fica viva Até o final A maioria das vezes A galera sempre morre Não sei explicar A maioria das vezes O pessoal sempre morre mano Juro para vocês Juro para vocês A maioria das vezes O pessoal sempre morre mano Eu vou pedir para entrar Tem como entrar? A gente queria pedir para entrar velho Beleza Vamos nós três tudo junto Bora que bora Será que eu vou conseguir controlar O carrinho? Acho que eu consigo controlar também Três pessoas dentro do mesmo carrinho mano Isso aqui vai ser genial Vai ser muito louco Vai ser a primeira vez Que eu vou fazer isso dentro do Rainbow Friends Agora vai ser o momento Que eu vou ter que tirar aqui As músicas Porque dá direitos autorais Então vamos que vamos Agora também traduziram Na última atualização do jogo Lançaram aqui Gosto Lançaram aqui também A tradução do game mano Isso é da hora Mano que medo Que medo De a gente morrer Velho Eu estou deixando Nossa eu entrei no carrinho Juntos com o pessoal E tem muita chance deles Acabar inclinando a gente Para o lado errado hein Nossa parando para pensar Isso pode acontecer muito velho Podia ter pegado o carrinho sozinho Nossa mano Doideira tá Pode ser que eu leve uma jumpscare Porque tem três pessoas No meio do carrinho Isso aqui acontece Se um deles inclinar primeiro Pode ser que a gente tudo morre Então tem que tomar cuidado Beleza Vai ser a primeira vez Que eu vou fazer isso junto com alguém mano Eu estou até ansioso De me ver qual vai ser o resultado disso E boa Começou agora Agora é o momento pessoal Agora é o momento Nossa eu tenho que tombar Tentar tombar o carrinho O mais rápido possível Primeiro que todo mundo Para depois não dar problema Mano E se eu levar a galera Para o abismo Para o lado errado Nossa Acho que o pessoal Vai ficar muito bravo Porque eles não vão conseguir Inclinar o carrinho Talvez Será Olha só Agora vem a parte do Blue Eu acho que o Blue Vai aparecer agora É o Orange Não lembro E é a primeira vez pessoal Que eu estou jogando O Rainbow Friends E está de dia Repara nisso O mapa literalmente está de dia É a primeira vez que isso acontece Também né Porque nunca tinha acontecido Passamos aqui pelo castelo do Blue Acho que o moço Blue Vai aparecer agora também Quase que a gente leva uma jumpscare Meu Deus A galera está tipo deixando Eu realmente guiar o carrinho Que bizarro Agora temos aqui o monstro e o Yellow Já vamos tombar o carrinho para o canto Toma Toma para a esquerda Boa Todo mundo tombou junto Que da hora E agora temos aqui O monstro Orange Olha para você ver O laranja está aqui Viu Não faça Ui o mesmo laranja não apareceu não É o monstro e ano Mas o laranja aparece Eu só não lembro a hora que ele apareceu Acho que eu meio que dormi aqui Mas o laranja aparece pessoal O monstro laranja aparece E agora Essa aqui é a saída Estamos embaixo de alguma coisa E a saída do game Vai acontecer agora Presta bem atenção nessa cena Galera Presta bem atenção nessa cena Ó Temos aqui a linha de água Beleza Nossa Manabia foi pega Não mano Está de sacanagem Bem no finalzinho Gente Todo mundo escapando junto Ela ficou para trás Será que tem ali na frente Eu queria muito tentar entrar ali Mas eu tenho medo de levar uma jumpscare Tem que jogar Mano Tudo até o final Para a gente descobrir isso depois Temos aqui o monstro green O monstro blue Os robôs E tudo mais E agora Se liga O que está escrito ali Para a superfície Está vendo É literalmente Um elevador pessoal Temos ali um elevadorzinho Então além dessa cena aqui Do monstro ciano Temos ali um elevador O que mostra Que a gente vai subir Para algum lugar E provavelmente Vai ser este teatro Que é onde Que todas as pessoas Os vídeos que eu vi Estão teorizando Que essa superfície Vai ser o teatro Ou seja O capítulo 3 De Rainbow Friends Vai ser no teatro Eu só não entendi Uma coisa em relação As datas do vídeo Do Big B Que eu assisti pessoal Que é sobre a data De agosto Porque Rainbow Friends Vai lançar no capítulo 3 Vai lançar em agosto Isso eu não consegui entender Muito bem Porém É a data que eles falaram No vídeo deles lá Mano Achei da hora Então resolvi trazer aqui Para vocês E essa aqui é a cena Do monstro blue galera Algumas pessoas acham Que o monstro blue Está morto Mas o monstro blue Parece que está respirando Muito pouco Mas ele está respirando E ele está com o olho Fechado inclusive Está vendo Ele mexe muito pouco Não dá para explicar Muito bem Parece que ele está Cansado Dormindo Não sei Parece que está preparando Para se apresentar Porque lembrando Os Rainbow Friends São personagens de televisão Enfim Deixa aqui embaixo Nos comentários Qual que é a sua teoria Que eu vou fazer vídeo Sobre isso Demorou Um beijão Até o próximo vídeo